Sabe aqueles dias que você acorda num sábado de manhã e fala Nossa, mas que dia produtivo, mas que dia excelente, mas que dia que eu posso dominar o mundo mais uma vez Bom, esse não é aquele dia, esse é aquele dia terrível Aquele dia que eu prometi de terem que cumprir uma aposta que eu fiz com um cara bebo E esse dia chegou Fala meus amores Fala meus amores Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Bom, eu não estou muito bem não Eu estou aqui pagando uma promessa, não é promessa, né? Aposta Estou aqui pagando uma aposta que eu fiz com um cara bêbado numa live Eu não sei porque eu aceitei Hoje eu vou comer essa pimenta aqui que se chama Carolina Reaper Carolina Reaper ela ganhou no Guinness Book uma pimenta mais filha da p*** Vai ser essa daqui, tá? Estamos aqui com um copinho de leite Ele serve pra inibir a p*** do negócio da pimenta Que eu não lembro o que é Essa é a pimenta Tem a grande possibilidade de eu vomitar Então provavelmente esse vídeo, se você for uma pessoa frágil, não assista esse vídeo Eu engulo essa m***? Não sei Não, não sei Você falou que ia comer, não é? É Comer, você machina e engole Engole? 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 Ela soltou um negocinho na minha mão Estou cinco minutos aqui gravando essa p*** A água está caindo Eu não quero mais Bom, chegou um momento onde eu vou me arrepender muito Então vamos lá Carolina Reaper Engoliu? Tá madigando? Engoliu Tardendo? Vai, vamos ler Que que é a sensação, Victor? Ah, parece Ah Vai piorando É muito forte Muito, muito Eu sinto dor no meu ouvido Vai, diz se você está bem Você comeu uma inteira, né? Ah Eu acho que está no ápice agora Sério? É Tá ardendo muito, muito Minha mão está formigando, eu acho que eu estou indo derrame Ah, não Ele está ficando pior Tardendo? O corpo Sumiu? Eu sei que está esquisito eu fazendo isso com os braços Mas é que o meu corpo inteiro estava formigando E esse foi o jeito que o meu cérebro achou que era o correto de agir Tá passando Tá passando já A pior sensação do mundo Você está me olhando? Dá para ver o bafo que está na minha boca? A sensação é de ter comido tabasco Eu aprendi que está tabasco na boca agora Já passou já Mas é que está muito forte na boca Nossa, agora eu vou dar Está um pouco melhor Eu me arrependo de não ter comprado o pão Porque o pão inibe Essa sensação A minha boca está dormente Parece que aplico anestesia na boca, no beijo Às vezes dá uma tremedeira Eu acho que eu estou tendo AVC Bom, provavelmente eu nunca mais vou fazer isso na minha vida Bom pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui Eu estou tremendo Eu vou tomar outro banho Se você gostou desse vídeo Você tem problema Você tem muito problema Se você acompanha uma live Você tem mais problema ainda Minha boca está dormente E toda vez que eu falo piora Beijo Bis aí Transcrição e Legendas Pedro Negri